de acidente em Poços de Caldas. Uma senhora perdeu o controle e atingiu veículos. Olha só. As câmeras filmam a movimentação na Avenida Correia Neto. Carros estão estacionados dos dois lados da rua. Um veículo aparece na cena, mas tudo ocorre bem. Um segundo carro também aparece. Mas quando o terceiro veículo aparece, é que vem o susto. A motorista parece não conseguir fazer a curva e acaba perdendo o controle da direção. Segundo informações, ela teria batido em quatro carros estacionados. A motorista foi socorrida e encaminhada com ferimentos leves para o pronto atendimento da cidade.